O Samuquinha visita um paulista enxuto que nesta semana completou 50 anos. Um paulista que abriga uma onça, um mágico, uma dubladora e a tia da Sabrina Sato. Entendeu nada, né? Não. Nada, pois é. Então assista ao Achamos no Brasil! O Copan é como se fosse uma cidade dentro da maior cidade brasileira. São mais de mil apartamentos e 5 mil moradores. Vamos embora comigo? O prédio foi endereço de pessoas ilustres, como o cantor Calbi Peixoto. Hoje o Copan não abriga nenhuma celebridade. Muitos moradores, mesmo assim, ficaram famosos no pedaço. É o caso da Dona Onça. Dona... Dona Onça? Esse é o apelido da chefe de cozinha Janaína Rueda, que montou um restaurante no térreo. É o apelido que me deram, né? O métri de um antigo restaurante do meu marido. Quando eu chegava e falava com ele assim, aí eles apelidaram de Dona Onça. Mas e a Dona Onça? Eu sou muito boazinha. Então, assim, eu não tenho nada de felina, eu não arranho ninguém. Sério? Sério. Não! O edifício em forma de S foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer na década de 50. Ele foi construído nesse formato para seguir o percurso da rua que antes existia ali. Vamos lá, Samuquinha! Tome fôlego, porque o bicho é grande! Gente, aqui no Copan tem esse salão aqui que dá pra ver pela decoração, que é oriental. Quem será a dona desse salão? Quem tá aqui dentro? Eu já sei. Vem, vem, vem cá, vem cá. Essa aqui, que tá sentadinha, ela é tia da Sabrina Sato. É verdade? É verdade! Oi, gente! Tudo bom com vocês? É de verdade mesmo. A Ana é tia da Sabrina por parte de mãe. Como mostram as fotos, a sobrinha famosa vira e mexe passa por aqui. Quanto tempo aqui no Copan? 43 anos. 43 anos? Há muito tempo que você ainda nem tava no projeto. Eu, eu, metade, tava na metade. Eu tenho 24. Não é, não é no projeto, você não tava ainda. Tava não. Não, acho que seu pai e sua mãe nem se conheciam ainda. Não, de jeito nenhum. Aí eu desci. Dona Ana viveu todas as fases do Copan. Depois de abrir com pompa e circunstância, o Copan ficou abandonado nos anos 70. Virou um cortiço. Mas, há algum tempo, a região se recuperou e o Copan voltou aos velhos momentos de glória. Quem quiser morar aqui pode escolher. Tem desde kitnet até apartamentos com 200 metros quadrados. Os preços vão de 300 mil a 1 milhão de reais. Aliás, pra quem não sabe, Copan vem do nome inteiro da empresa que fez o prédio. A companhia pan-americana de hotéis e turismo. Assim é o Copan. Assim é o Copan. É. Eita, obrigado, Dona Ana. É verdade. Dá aquela rodadinha como a Sabrina faz. Oi, gente, tudo bom com vocês? Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bom com vocês? Oi, gente. Tudo bom com vocês? O Samuquinha vai subir e bater na porta dos moradores. E a gente vai conhecer agora a Rosa Barcelos, ela que é dubladora e é bem famosa. Rosa, vou de casa. Oi. Opa, tudo bem? Tudo bom, como vai? Rosa mora no Copan há 5 anos e adora vizinhas. Porque aqui as pessoas são muito afetivas, muito queridas. Eu não sei se... Sério? É. Eu sou solteiro, vou vir morar aqui pra pessoa arrumar um casamento. Mas aqui você não se sente só, não. Ela é dubladora de desenhos animados. Você já fez dublagem no Pokémon. Eu assistia muito quando era criança. Qual você já fez? Ah, eu fiz a Eleza. Agora vou acabar com vocês. Uau! Agora vou acabar com vocês. Uau! É muito aguda. Acabou, 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 fez. Uau! Uau! Interessante. Eu me senti um dublador de novo. Como é que é? Agora superpoderes, ah! Agora superpoderes, ah! A Rosa vai dublar o Samuquinha. Pode? Vai. Agora superpoderes, ah! Foi ela que fez. Ela diz que pra dublar personagens de desenho animado, precisa se emocionar de verdade. E dá umas dicas de atuação para um repórter que tem o pé no teatro. Você pensa nas suas memórias afetivas, naquilo que te tocou muito. e pensa naquilo. E aquilo vai te trazer a emoção que você precisa para o momento. Samuquinha, ator? Só se for ator doado. E agora vamos conhecer mais um morador ilustre aqui do Copan. Dessa vez é o Mágico. Cheguei aqui no andar onde mora o Mágico do Copan. Oh, ele já... Ah, ele já estava esperando. Tudo bem? Aí, como é que vai? O Mágico Giovanni Breit mora aqui há 33 anos. Desde quando ele ainda nem era mágico. Viu o Copan, achei um prédio suntuoso, né? Falei, puxa vida, aqui eu acho que é um lugar legal para morar. E aí vim para cá. Tinha até uma loja de mágica. Mas você era mágico quando tinha? Nessa época eu não era mágico. E tinha loja de mágica? Tinha uma loja de mágica. A loja de mágica saiu e o mágico chegou. Exatamente. Acho que ficou perpetuado aqui, né? A mágica do Copan. Sumiu o microfone? Você viu a mágica que eu fiz? Sumiu o microfone? Sumiu! Oh, Samuquinha, deixa de truque barato. Vamos mostrar o mágico do Copan em ação. Gente, olha só o portão. Não é uma porta de madeira, não. No quarto mágico. E num passe de mágica, o nosso repórter vira o Samuquinha dos teclados. E ganha até um presente. Segura aqui. Vai lá. Agora eu vou fazer entrevista aqui com ele, com um grande artista, Samuquinha. Vamos lá. O que você está achando aqui do edifício Copan? Rapaz, edifício. Falou demais já. O mágico quer comprar o microfone do Samuquinha. Quer vender ou não? Quero. É, rapaz! Quero. É, rapaz! Olha o fogo! Maria, queimou meu dinheiro. Ainda bem que os animais estão liberados no Copan. Sabe qual é o bicho de estimação do nosso mágico? O coelho eu não tenho, né? Mas eu tenho uns pombos. Vamos lá conhecer os pombos também. O Samuquinha veste o blazer de mágico para mostrar que entende de pombo. Gente, ele vai jogar o pombo e se ele gostar de mim, volta para a minha mão. Só esticar o dedo assim? É. Vamos lá. Eita! Ele é o que vem para a minha cabeça, né? Opa, opa! Vamos tentar de novo. Ó, Samuquinha, viu? Ó. Ele ficou e gostou. Já posso ser mágico? Não, pode ser mágico. Daqui a pouco vai começar a fazer mágica. Está na hora de conhecer a cobertura do Copan. São 32 andares. E uma das vistas mais espetaculares de São Paulo. Agora, um desafio para o nosso repórter paraibano. Será que ele conhece bem a cidade? Ali onde eu estou apontando, fica a Maginal Tietê e o AMBI. Fica para lá, para aquela parte. Certo. Daqui, ó, o elevado Costa e Silva, o miocão. Dá para ver daqui de cima também. Certo. Lá no final tem um pico. Pico do quê? Pico do Jaraguá, rapaz. Até eu que sou carioca sei disso. Difícil do Copan. Um cinquentão, cheio de histórias para contar. É o Copan. O prédio das curvas em S. Que nós achamos em São Paulo. Achamos no Brasil. O que nós achamos em S. 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 Legenda Adriana Zanotto